MÚSICA DEFENDEU HERREIRA LUCAS BATEU O HERREIRA DEFENDEU ANULOU VAI BATER DE NOVO VAI IRREGULARIDADE NA HORA DA DEFESA DO GOLEIRO A ARBITRAGEM Viu QUE ELE AUTORIZADO GRITO DE GOL NA GARGANTA LUCAS PARTIL BATEU GOL GOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL ANTENSEU UM BÁ VULGADO VULGADO Agora ele bateu no centro do gol O goleiro sentindo optou Mas pro lado direito ele bateu no centro do gol E marca o primeiro do São Paulo no Morumbi Lucas, Lucas, Lucas Estremece o Morumbi Estremece o Morumbi E aí ainda tá rolando esse reporteio Colocou-lo pela segunda vaga Olha o Luciano bateu Bapão, vai gol 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 Do seu pai É bom Que felicidade É bom É bom É bom É bom É bom Camisada De longe Ele percebeu o goleiro argentino mal colocado Encheu o pé Recebeu a cobrança do lateral de Igor Vinicius Puxou pra perna esquerda Encheu o pé A bola foi cheia de curva E matou o goleiro argentino que foi mal pra bola Luciano, Luciano, Luciano Estremece o Morumbi Ouça Trapé Quatro e todo Clube bem amado Jovem Pan É bom Fique happen Fique happen É bom Fique Pra